A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2, que diz assim, Da casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Que promessa maravilhosa, Jesus falando da casa do Pai e aonde Ele foi preparar lugar para nós. Quero falar no dia de hoje sobre dez nomes da casa de Deus. Primeiro deles, encontramos a casa do Pai. Ir para a casa de Deus, ou a igreja, é estar na casa do Pai. E Cristo, certamente, não só prepara lugar para nós aqui na terra, mas também na glória eterna. Mateus, capítulo 21, verso 13, vamos encontrar outro título da casa de Deus. E diz-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus é a casa do Pai, é a casa de oração, aonde nós vamos para orar, para interceder uns pelos outros, para orar pelos enfermos, para orar por salvação, para colocar as nossas súplicas diante de Deus. Marcos, capítulo 2, verso 26, lemos, como entrou na casa de Deus no tempo de abiatar. Sumo sacerdote comeu dos pães da proposição, dos quais não era listo comer, senão sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Aqui está falando Davi, quando Davi entrou na casa de Deus. Então, nós já vimos três nomes aqui, casa do Pai, casa de oração, casa de Deus. Que maravilha, ir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Falando em alegrar-se, ir na casa do Senhor, vamos ver o Salmo de número 23, versículo de número 6. Salmo 23, versículo 6, o salmista diz assim, Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Casa do Senhor. Casa de Deus, casa do Senhor, casa de oração, casa do Pai. Que maravilha. Qual outros nomes que aparecem? Malaquias 3, verso 10, diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa de Deus é a casa do tesouro, aonde devemos levar nossos dízimos, nossas ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Então, Deus espera que nós sejamos fiéis em dar na casa do tesouro. E aqui, casa do tesouro, nós também podemos dizer que é a casa das ofertas, ou casa de ofertas. É onde nós ofertamos a Deus. João, capítulo 4, verso de número 22. João 4, 22. Evangelho de João, no capítulo 4, verso 22. Jesus trata um outro tema da casa de Deus, como casa de adoração. Olha aí. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Portanto, a casa de Deus é casa de adoração. É onde nós adoramos a Deus. E também, como Jesus diz, salvação. Lucas 19, 9, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus diz, hoje veio a esta casa, salvação. Hoje veio salvação a essa casa. A casa de Deus é casa de salvação. Aonde as almas são salvas, transformadas por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Casa do Pai, casa de oração, casa de Deus, casa do Senhor, casa do tesouro, casa de oferta, casa de adoração, casa de salvação. Salmos, de número 26, verso 8. Lemos assim, Senhor, eu tenho andado na habitação da tua casa e no lugar onde permanece a tua glória. Habitação da tua casa e no lugar onde permanece a tua glória. A casa de Deus é a casa da glória de Deus. Ali Deus é glorificado. E para terminar, segundo Crônicas, capítulo de número 3, versículo de número 10. Livro de segundo Crônicas, capítulo 3, verso de número 10. Lemos que a casa de Deus, segundo Crônicas 3, 10. Diz o seguinte, que a casa de Deus é a casa da santidade das santidades. Olha só, também fez na casa da santidade das santidades, dois querubins, na forma de andentes e o cobriu de olho. Casa da santidade das santidades. Que Deus te abençoe, medite nesses nomes e certamente há mais, como casa de bênção, é a casa de Deus, para mim e para você. Deus te abençoe, ricamente em Cristo Jesus. Assine o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Clique no playlist e ali você encontra todas as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.